Hoje a delegacia está tranquila. Vou poder dormir em paz. Ai, minha cabeça! Não acredito! Policial Maria Clara em ação agora! Alista, te peguei! Está parada aí, agora! O que eu fiz, policial? Como assim o que você fez? Minha jovem, andando sem máscara, conversando no celular e ainda por cima sem capacete. Vai preso em nome da lei. Vamos, vamos, vamos! Sabe o que é? A máscara me incomoda. Capacete, olha, estraga o meu cabelo. Eu estava falando no celular porque era urgente. Nada disso! Então, minha jovem, eu vou entrar no meu carro e você me acompanha, por gentileza. Você está preso em nome da lei. Vamos, vamos, vamos! Policial? Mas eu não fiz nada. Deixa eu ligar para minha mãe. Você vai ter direito a uma ligação, mas é ver, pois. Por enquanto você entra e fique aí. Mas, policial, não tem nem um banquinho para a gente sentar? Isso a gente oferece só para os idosos. Você não é idoso, você é uma jovem. E espero que você esteja sem celular. Uma jovem? Ganhei o meu dia. Vou aproveitar que ela já foi. Vou ligar para minha mãe. Alô? Mãe? Mãe, eu tenho que falar baixo. Eu fui presa. O que eu estou precisando? Eu estou precisando de um banquinho. Porque não tenho onde sentar. Então, se puder ser um bem macio, traz um sofazinho para mim, tá? Deixa eu ver mais. Ah, sabe aquela torta de morango? Mãe, a policial está vindo. Está vindo. Eu tenho que desligar. Tchau, tchau. A senhorita estava conversando com alguém? Eu? Conversando com alguém? Imagina, policial. Sabe o que é? Eu tenho mania, assim, sabe? De ficar falando sozinha. Entendeu? Tá bom, cada doido com sua mania. Eu, hein? Afinal de contas, eu canto no chuveiro. E não reclama, não. Que aqui não é o hotel 5 estrelas. Aqui é uma delegacia e veste essa roupa que é o seu uniforme. Que roupa horrorosa. Vou ter que ligar para minha mãe de novo. Pedir para ela trazer umas roupas melhorzinhas. Porque essa aqui, sinceramente, não dá. Como que eu vou fazer meus Instagrams desse jeito? Ah, vou jogar um futebolzinho hoje, hein? Uhul! Ai, cadê o pessoal que não chega? A gente tentou de bater uma bolinha. Ai, gente, agora eu mereço um descanso, né? O que esse baluco está fazendo na rua? Brincando sozinho no meio da rua ali. Oh, não! Sem máscara! Ai, piorou! Lá vai eu de novo! Policial Maria Clara se apresentando. Ser policial não é nada fácil. Vamos ao trabalho, né? Aham, ali está ele. Ô, policial, chuta aí de volta, vai. Chuta a bola? Você está me tirando, ação maluca? Claro que não, policial. A bola é minha. Olha só, estou esperando a galera aqui para a gente jogar um futebolzinho, ó. Futebolzinho? Em plena quarentena? Com a galera? E ainda por cima sem máscara? Três coisas que não pode ir na quarentena. Sabe onde isso te leva? Para a cadeia! Vamos, senhorito. Vamos, vamos agora. Me siga. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou dar as instruções para o senhorito. Valentina, que é só os idosos. E você vai vestir uma roupa igual ao dela. E aqui não é uma roupa, é cinco estrelas. E pode conversar sozinho, que nem ela faz. Cada doido com sua mania. Tchau, vamos com seu uniforme. Essa policial ali é doidinha, doidinha. Percebível. E o que você fez? Por que você está preso? Só porque eu estava jogando bola na rua sem máscara. Eu queria que eu usasse máscara jogando bola. Onde já se viu isso? E você? Uai, eu também estava na rua sem máscara. Só porque eu estava andando de moto, sabe? Porque eu adoro. Aí eu estava sem máscara, estava falando de celular. E também estava sem capacete. E você, hein? Vixe, Maria. Fez tudo errado também, né? Que é o quê? O quê que vocês dois estão fazendo pertinho? Lembra dos comunicados. Nada de perto por conta do coronavírus. Toma. Vai ficar gatinho. Com essa roupinha. Oxe, está rindo de quê? Está doida, é? É que você está muito engraçado com essa roupa. Caraca. Oxe. E por acaso você acha que está bonitinha nessa roupa? Está fétil. Um setinho. Ofende. Está achando que aqui é o quê? Está achando que aqui é uma roda de conversa? Não é, não. Você está sabendo que não é. Olha, eu quero um de cada lado. Você vai para aquele e você fica aqui. Ela está muito nervosa, né? Olha, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, peraí. Olha. O que eu tenho? Vou esconder. Vai lá para o seu canto. Que a hora que ela dormir, eu vou ligar e pedir ajuda para a gente fugir, beleza? Como esses preços me dão trabalho, hein? Acho que agora está mais calmo. Acho que eu posso escutar a minha musiquinha relaxante e tirar o confininho. Vamos aproveitar que ela dormiu e vamos pedir ajuda. Agora é a nossa hora. Será que vai dar certo? Tchau. 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 Tchau.